Vestibular é responsabilidade, é um sonho futuro e ao mesmo tempo a realização do presente. São marcas que podem ser importantes para você e para muita gente, ainda mais quando a instituição de ensino tem um compromisso com o social. Procure saber. Este é o começo. Vestibular Funed Weng 2011. A Terra deu, a terra dá, a terra cria, como é a terra cria, a terra deu, a terra ap, a terra voga, a terra dá o que tirar, a terra acaba com toda mal alegria, a terra acaba com o certo que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver, vivendo na terra, que é essa terra de comer tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Bom dia, está começando agora mais um programa Música Ambiente, diretamente aqui no Recanto da Funed Weng. Manhã de domingo, está frio, clima seco, e hoje, falando sobre qualidade de vida e tudo mais, a gente quer saber até que ponto a qualidade do ar influencia na nossa saúde, beleza? No nosso bem-estar, e a gente vai conversar sobre isso hoje, beleza? Mas vamos conhecer primeiro o trabalho da banda Joke, depois a gente conversa, vai? Música 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 Insípido, inodoro e incolor, ou seja, sem sabor, sem cheiro e, é claro, sem cor, estas são algumas das características que o ar deve ter. Música 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 Vestibular é responsabilidade, é um sonho futuro e, ao mesmo tempo, a realização do presente. São marcas que podem ser importantes para você e para muita gente. Ainda mais quando a instituição de ensino tem um compromisso com o social. Procure saber. Este é o começo. Vestibular FunedWeng 2011. Quando comecei a ensinar, a reger mesmo dentro de uma sala de aula pelas primeiras vezes, eu fui descobrindo o quanto era prazeroso ensinar aos meus alunos as coisas que eu gostava, as coisas que eu achava interessantes. E até hoje eu vejo o quanto o professor é importante para os seus alunos. Eu vejo tudo que eu construí até hoje na minha vida, em grande parte eu devo aos meus professores. E vejo que, às vezes, um ou outro elogio que eu recebia já era motivação suficiente a ponto de eu estar aqui hoje como professora e gostar de ser professora. Enquanto professora, a gente perceber que está contribuindo para o outro ser um cidadão mais consciente, mais crítico, isso já é gratificante. Então, acho que isso já é motivação para a gente querer ser professor. As climáticas, poluição, fumaça, monóxido de carbono, normalmente a gente liga esses assuntos com preservação ambiental. Agora, até que ponto a gente sente isso na nossa saúde, na nossa qualidade de vida? Os sinais dos avanços econômicos podem ser percebidos nas ruas, que por dia ganham cerca de 85 mil veículos, quase dois para cada habitante, aumentando ainda mais a poluição. Os dados da Secretaria de Trânsito de Divinópolis confirmam que nas ruas da cidade hoje há 340 mil pneus contra 180 mil pares de sapato do público flutuante pelas ruas da cidade. O maior problema de toda esta matemática da soma da poluição industrial e urbana é o saldo positivo de partículas poluidoras do ar. Isto não se vê, mas se sente. Essa história tem responsáveis que não são apenas as fábricas e suas chaminés. A gente pode passar alguns dias sem beber água, alguns dias até semanas sem alimento, mas a gente não consegue passar mais do que minutos sem ar. As principais ações que devem ser tomadas com relação ao controle dessa poluição atmosférica começam principalmente pela questão das queimadas em lotes vagos. Sabe-se que hoje o município, a cidade de Divinópolis, tem cerca de mais de 80 mil lotes vagos, que são limpos com caixa de fósforo, porque você não queima só mato. Você misturado com o mato, você tem lixo, na maioria das vezes. E esse lixo aumenta muito o potencial tóxico dessa fumaça que sai desses lotes queimados. Um dos poluentes do ar mais perigosos, segundo os médicos e ambientalistas, são os materiais particulados, resultado da queima de combustíveis e do atrito dos pneus com asfalto. Onde há falta dele, há outro problema. O movimento dos carros levanta a poeira. São esses fragmentos finos que penetram no pulmão mais facilmente, provocando doenças. A maioria dos compostos que saem de uma queima dessa, descontrolada, são compostos considerados, classificados, de forma técnica, seria classe 1. O que são compostos classe 1? São compostos que são comprovadamente cancerígenos para humanos. Ou seja, não é especulação mais em termos de que eles podem provocar esse tipo de coisa, esse tipo de doença. Então, é comprovado. Se liga nisso aí, cara. É muito sério. Agora a gente volta lá pra baixo, pro palco do Música, conhecer mais um pouquinho da banda Joke e do trabalho deles. Quer ver? Se liga aí. Caminho lá, avisa pra Fernanda que hoje o bicho vai pegar, a Belce e a Vanessa também vai dar lá. Fala com o Corel e a Fernanda, a Viola que hoje o bicho vai pegar, de Armandinho a Ventania. Separa essência de maçã que hoje o carvão vai queimar, ou a vibração é o que não vai voltar. Farra pura reunida pra zoar E o Naglé não pode faltar Ou a vibração não vai faltar E o Naglé não pode faltar Só os fracos dormem, a noite é longa, longa É farra pura a noite toda Só os fracos dormem, ninguém vai Tocando até o sol Nada é forçado, as coisas acontecem e caçam Sou caça E lembrar do passado é o melhor que há A gente guarda tudo e se alguém se esquecer A gente retorna e lembrar Porque amanhã a gente volta a flarrear Só os fracos dormem, ninguém vai É longa, longa É farra pura a noite toda Só os fracos dormem, ninguém vai Só os fracos dormem, ninguém vai Opa! Tocando até o sol Só os fracos dormem, a noite é longa Camila Camila, avisa com os mar que hoje o bicho vai pegar A franho e o cacinho também vai A franho e o cacinho também vai A franho e o cacinho também vai Farra pura reunida pra zoar E o neglé não pode faltar Ou a vibração não vai Faltar Só os fracos dormem, ninguém vai É longa É farra pura a noite toda Só os fracos dormem, ninguém vai Opa! Tocando até o sol Aiara! Fala um pouquinho aqui pra gente, cara Primeiro eu apresenta seus amigos aí, por favor Conheço alguns, mas apresenta todo mundo aí Fala um pouquinho Embaixo, Hugo Fernandes Palmas, por favor Na guitarra, Diego Castro Esse eu conheço por outro nome, Diego Peite Na bateria, Diego Tavares E na guitarra, Sota e Fernandes E no vocal, Eric E pra contratar vocês, contatos, e-mails, telefones Como é que faz? Na guitarra, pode estar contatando no 8815-6536-91-160707 E no Twitter, Facebook, Orkut Nosso Twitter é Arroba B-J-O-K-I B-Joke Beleza E aí os telefones, como é que faz? Então toque aí, eu nem mesmo a gente conversa malcadinho Manda mais uma própria pra gente É madrugada, e dos meus amigos Eu não sei Nenhuma alma viva e os carros não se vê Andando sem rumo, tentando te esquecer Rezando baixo, por pior não acontecer Pra você me entender Eu errei Eu te machuquei Me perdoe, sei que eu te enganei Mas tudo por impulso me deixei acontecer Lutando com tudo, tentando Tentando fazer você Com o tempo Queria te encontrar Consertar os erros Vem me guiar O que eu sinto Sem seu olhar Eu fico Sem outra chance de... Vou te esperar o tempo que precisar E seu amor E seu amor eu vou reconquistar Me arrependo Me arrependo de tudo Me arrependo de tudo Sei que eu errei Lutando com tudo Tentando rever Tentando rever Tentando fazer você compreender Eu deveria te encontrar Eu deveria te encontrar Consertar os erros Vem me guiar Esforçando Me dei outra chance de provar O que eu sinto Sem seu olhar Eu fico Sem um rumo Me dei outra chance de provar O que eu sinto Sem seu olhar Sem seu olhar Eu fico Sem um rumo Me dei outra chance de provar O que eu sinto Sem seu olhar Vamos lá. Vestibular é responsabilidade, é um sonho futuro e ao mesmo tempo a realização do presente. São marcas que podem ser importantes para você e para muita gente, ainda mais quando a instituição de ensino tem um compromisso com o social. Procure saber. Este é o começo. Vestibular Funed Weng 2011. Inscreva-se nos cursos de licenciatura e bacharelado pelo site funed.edu.br. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda Coração de criança. Um gesto de amor vale a vida. Bom, o professor tem um papel muito significativo como um todo. Através da escola que o aluno consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, a sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja... Em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso, teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. A poluição explica o desconforto de quem trabalha ao ar livre. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Alguns dos problemas provocados no ser humano pelo contato com o ar poluído são o aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Mais força para respirar piora a qualidade do sono e desânimo. Com relação à população, é exatamente isso. É se conscientizar de que, de forma alguma, você pode fazer esse tipo de limpeza com fogo. Ou seja, evitar queimada. Não é só a questão do perigo do fogo em si. O perigo mais é da fumaça que vem, é da poeira, do material particular que vem dessas queimadas. Em segundo lugar, o poder público, em função da grande quantidade de vias, por exemplo, sem pavimentação. E, numa terceira instância, seria a questão das indústrias, de estar utilizando filtros adequados. Existe, já existe disponível no mercado tecnologia para isso. Então, não é questão de que não tem solução tecnológica. Tem sim. É questão só de vontade de estar prevenindo. O que se sabe, a partir dos estudos realizados, é que período de menor precipitação, temperatura e umidade do ar mostrarão estar relacionados com a piora na qualidade do ar e aumento da concentração de partículas em suspensão, o que poderia estar associado com a concentração dos poluentes na atmosfera. A energia limpa é uma das formas, ou seja, passa pela questão do transporte, da mobilidade. Então, você tem toda uma questão aí hoje que está relacionada com a mobilidade dessa população, que, infelizmente, está centrada no transporte motorizado individual. Então, você tem que mudar esse eixo, ou seja, você tem que trabalhar a questão do transporte público, do transporte coletivo de qualidade, porque aí você está minimizando esse impacto no ambiente. Poluir é um verbo conjugado por todas as pessoas. No futuro, até o ano de 2030, carros voadores existirão ainda apenas na ficção. Pessoas com máscaras talvez não sejam um visual tão alienígena assim. Neste mundo de óxidos e monóxidos, vai ser preciso cada vez mais proteger os pulmões. O ar está envenenado. O veneno está no ar, transformando o nosso tempo em uma atmosfera de incertezas. No final de mais um Música Ambiente. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para meus amigos Felipe Boca e Sabrina, que casaram ontem. Felicidade para vocês, meus amigos. Tudo de bom, cara. Eu queria aproveitar e mandar um abraço também para o meu amigo Tiago Amaral, das Lojas Ilha, nossos patrocinadores, apoiadores do Música Ambiente. E eles também estão com a gente naquela campanha de recolhimento de pilha que está continuando, cara. Então, aquela pilha velha, usada, sem carga, que está na sua casa, leva lá nas lojas Ilha ou aqui no campus da Funed, que a gente manda reciclar, beleza? As bandas de Divinópolis região podem continuar mandando material para a gente. Então, segue a gente no Twitter. Aproveitando para falar nisso. Um abraço para todo mundo que segue a gente lá no arroba Música Underline Ambiente, certo? Se liga no nosso blog, o endereço está aqui. Tem material exclusivo da banda Joke. Que por falar neles, eles fecham o programa agora com mais uma música. Até domingo que vem. Então, me responde agora tem uma coisa que eu estou curioso, cara. Por que desse nome, velho? Banda Joke. Então, me responde agora tem uma coisa... Joke. Nossa, bateria você pode explicar melhor. Joke. Joke vem da palavra inglesa, joke, né? Que é curtição, zoação. A gente começou assim, como brincadeira, só curtindo mesmo, cada um tocando. E acabou que ficou sério, mas o nome Joke vem da palavra inglesa, joke, que vem curtição e tem a ver com o começo da banda. Sim. Bacana. E as influências, cara? É o seguinte, o nosso querido aqui, Diego, conhecido na internet como Diego Page, não é um apelido um tanto quanto humilde, né? Se comparado só com o Jimmy Page do Led Zeppelin, eu queria saber aqui quais foram as influências da banda, mas nas composições mesmo. O que vocês escutam? De onde vocês tiram as ideias para fazer os arranjos? Bacana. Escutamos de tudo e cada um tem uma bagagem musical. Eu tenho uma, o Diego, o Page vai saber, né? Onde que tirou essa bagagem dele. Onde será, né? Então, Hugo, Sota e cada um é bem diversificado. E na hora de compor, acho que ajuda muito. Eu, no caso, sou bem eclético, eu escuto de um tudo, então acho que fica fácil de compor assim, outro estilo, não seguindo só um segmento, como só um ritmo, só uma. Então, acho que fica fácil. Mas é assim, é Pearl Jam, Led Zeppelin, mais puxado para o Dark, mais puxado para o Gótico, e assim, é... Ninguém muito parecido, ninguém tem uma bagagem assim, idêntica com o parecido. Essa miscelana é que é bom, né, velho? É aí que sai a coisa mais original. E as músicas de vocês, vocês já gravaram alguma coisa, já tem na internet para a galera ouvir de casa? Como é que faz para encontrar? As nossas músicas estão no palco mp3, www.palcommp3.com.br barra joke, banda de garagem também, banda de garagem.com.br barra joke. E a clichê, você está tocando nas rádios da região, está sendo bem saudável. E, em breve, mais novidades, mais música pop. Então é isso aí. E, quem sabe, não é uma parceria, uma coisa desse tipo. Isso aí depois de uma conversa. Mais uma então para a gente aí, por favor. Vamos lá? Tudo nesta vida Tem começo e fim São altos e baixos Tudo é uma fase Todo amor que deu Em breve receberá Você já aprendeu Agora pode ensinar Como aprender Para se expressar Acredite em você Assim vai alcançar São frases que cheiam Mas podem te ajudar Uma base firme Para se apoiar Como aprender Sem te errar Como reverter Como explicar É como engolir Sem mastigar É como cantar Sem ninguém Pra me escutar Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da-da 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 Como aprender sem te ler Como reverter, como explicar É como engolir sem mastigar É como cantar sem ninguém pra escutar Vamos aprender sem te ler Como posso explicar Da-da-da-da-da 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 Da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Vestibular é responsabilidade. É um sonho futuro e, ao mesmo tempo, a realização do presente. São marcas que podem ser importantes para você e para muita gente. Ainda mais quando a instituição de ensino tem um compromisso com o social. Procure saber. Este é o começo. Vestibular Funed Weng 2011. Inscreva-se nos cursos de licenciatura e bacharelado pelo site funed.edu.br.